Oi, oi pessoal, eu vim gravar um vídeo aqui pra vocês, mostrar como é que eu tô fazendo pra me ganhar um dinheirinho nessa quarentena, né? Então, eu tô produzindo pijamas. Esse daqui, ó, que eu vou ensinar pra vocês agora como é que faz, ele é o tamanho 12, ó, ele é bem grandão, estão vendo? É, eu uso a overlock e a galonira pra confeccionar esses pijamas. Gente, ele é bem, bem, bem facinho, viu? Olha a golinha, tá vendo como é? O punhozinho do pé, certo? Olha, eu tenho os moldes de 3 meses às 12 anos, eu tenho um molde de adulto também. Deixem nos comentários quais que vocês querem que eu ensinei no canal. Se tiver bastante pedido, gente, eu vou ensinar. E nesse vídeo eu trouxe o passo a passo de todo o processo desse pijaminha. Continue assistindo o vídeo e assiste até o final, pessoal. Ah, mais uma coisa. Esses são os moldes, estão vendo? Olha, eu fiz todos no papel madeira. E é isso, pessoal. Certinho? Continue assistindo o vídeo e bora lá. Olha lá. Primeira parte, pra começar a fazer o pijama, vocês peguem a calça. Esse pijama que eu tô fazendo, ele é tamanho 12 e comecem fechando o lado do gancho, tá vendo? Fechando o lado do gancho, depois fechando o outro lado. Olha. Segunda parte. Vem aqui do lado do gancho, onde vai ficar o calcanhar, né? O pé. Coloca direito no direito e fechando. Fechando o lado de dentro da calça inteirinha. Olha, ele deu certinho, tá vendo? Prontinho. Prontinho. Já fechei minha calça. Olha como ficou. Tá vendo? Depois que vocês fecharem a calça, o próximo passo é passar o elástico. Vocês peguem o elástico da preferência da largura que vocês quiserem. O que eu tô usando é esse daqui. Se eu não me engano, ele é 10 milímetros. Se eu não me engano, é isso. E vão passando o elástico, gente, ó. Coloca a calça do lado esquerdo. Vão passando o elástico. Puxando. Só pra sustentar. A calça do pijama não pode ficar muito apertada. Olha. Olha lá como ficou. Sempre quando a gente passa assim, a gente dá a impressão que ficou apertado. Porém, na hora que a gente rebate na galoneira, ele cede mais. Viu? Vamos para o próximo passo. Próximo passo, gente, é costurar a blusa. Ó. Pegue a blusa. É o mesmo esquema de costurar qualquer outro tipo de roupa. Primeiro a gente costura os ombros. Ombro com ombro. É a uma parte. A outra parte. Agora, o próximo passo é costurar as mangas. A outra parte. A outra parte. A outra parte. Olha lá, já preguei uma manga, agora eu vou pegar a outra, mas comece a pregar no lado da cava. Olha lá. E dá tudo certinho. Agora, gente, vamos fechar as laterais, começando pela manga, que vai até embaixo. Vamos lá. Vamos lá. Prontinho, fechei e vou mostrar pra vocês como ficou a calça e a blusa. Olha lá, fechei. Olha, gente, a quedinha do ombro, tá vendo? A calça, a cintura, a manga. Tá faltando o acabamento da manga, da gola, da cintura e da parte de baixo da calça. Vou mostrar pra vocês como é o acabamento que eu faço. Então, eu esqueci de falar pra vocês o nome desse tecido. Gente, esse tecido aqui é PV, viu? Ele é algodão com poliéster. Olha como ele é, ele é bem fininho, ele é fresco. Agora, o tecidinho que eu vou usar pra dar acabamento é esse daqui, gente. O nome desse tecido aqui é ribana. Ele estica bastante. Esse tecido aqui, ele é usado pra punho e pra gola, viu? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar ele na parte de baixo da calça, nas mangas e na gola. Olha, a gente sempre tem que cortar ele bem menor do que o tamanho normal. Pra ele poder fechar. Ele serve pra poder fechar, né? Pra ficar bem encrujidinho mesmo. Ele estica bastante, certo? Então, aqui eu já cortei da gola, esses dois aqui é da manga e esse daqui é o punho do pé, viu? Então, bora pra máquina. Então, vamos lá. A gente pega os punhos, aqui é o da gola, eu fecho tudo. Se não, deu certo. Olha lá. Esse daqui é o da manga. Aí, eu dobro ele. Dobrei, tá vendo? Eu pego a blusa. No lugar da manga. Coloco por dentro. A blusa virada ao avesso. Coloco por dentro. Costura com costura. Tá vendo? Costura com costura. Coloco na máquina. Olha. E vou pregando, puxando, pregando. Está colocado o punho da manga. Pro vídeo não ficar longo, eu já vou pregando o pescoço. Pra pegar do pescoço, vocês peguem a blusa. Na parte mais alta, que é as costas. Coloquem aqui, ó. Costura com costura do ombro. Dá um piquezinho bem pequenininho aqui, ó. Pra saber onde é o meio. Aí, vocês pegam a gola. É o mesmo processo. Dobra. Agora, vocês cheguem aqui, ó. Ó, onde vocês marcou. Tá vendo? Coloca a costura com costura onde vocês marcou. E preguem a gola. Puxando, viu, gente? Olha, ela estica muito. Muito, muito. Tá vendo? Vai dar pra gola inteira. Olha. Estão vendo? Como ficou? Agora, o cunho da calça. Vocês peguem a calça. É o mesmo processo. Dobra no cunho. Aí, a largura, vocês que escolham. Se você quer um cunho mais largo, mais fininho. Quem manda é vocês. Mesmo processo. Coloca por dentro, ó. A calça, a calça lá do avesso. Costura por costura. E preguem o cunho. Prontinho. Agora, vou pregar os outros e depois rebater na galoneira. Então, para finalizar o nosso pijaminha, agora vamos dar a barra na blusa e rebater o elástico da cintura da calça. Eu ligo a galoneira. Dobro aqui, gente, ó. Mais ou menos no dedo. Vou fazer a barra. Vem. Vamos lá. A parte da cintura, agora a calça indo do lado do avesso, eu dobro. E vou puxando o elástico e rebatendo. Prontinho, gente. O pijama está pronto, eu vou mostrar pra vocês como ficou. Finalizado, gente, o pijaminha. Olha o punhozinho do pé. O outro. A golinha. O punho da manga. Eu coloquei a calça aqui dobrada. Olha o tamanho dela. Ele é bem grandona. Então, pessoal, é isso. Agora eu dobro ele e coloco dentro do saquinho. Deixem aí nos comentários quais são os tamanhos que vocês querem que eu ensino primeiro. Pra vocês a fazer o molde. Certinho? Que se tiver bastante pedido, eu venho trazer os moldes pro canal. Esse é o vídeo, gente. Espero que vocês gostem. Se inscreva no canal aí e deixa seu like. Até mais.